A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Olha só que verso. Bendito seja o Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Aqui nós encontramos Deus como Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai das misericórdias. Quero falar de Deus como Pai e vou mencionar apenas sete. Deus é Pai de todos, mas vou mencionar apenas sete para nós. Pai da misericórdia nós encontramos aqui e também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a Coríntios, capítulo 11, verso de número 31, também fala Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que está escrito. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto, Paulo dizia. Então, Deus é o Pai das misericórdias. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mais Deus é Pai? Quando nós lemos em Mateus, capítulo de número 20, diversas vezes no Evangelho, Jesus em suas parábolas falou da semelhança do reino dos céus. E nós lemos aqui em Mateus, ele usa a figura de Pai. Em Mateus, capítulo 20, verso 1, olha o que o Senhor diz. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, Pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para sua vinha. Essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. E aqui Jesus compara o reino dos céus a um homem que saiu para um pai de família. Diversas vezes Jesus usou essa expressão na parábola do filho pródigo, por exemplo, o pai que aguardava. Então, nosso Deus é o Pai de família, Pai de todas as famílias da terra. Olha só, ele é o Pai das misericórdias. Ele é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Pai de família. O que mais nós podemos encontrar de Deus como Pai? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 17, fala também que ele é Pai. E aqui diz que ele é o Pai da glória, ou glória a Deus, não é? Vamos ler Efésios 1, verso de número 17. Está escrito, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Esse Pai da glória nos dá no seu conhecimento Espírito de sabedoria e de revelação. Pai das misericórdias. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de família. Pai da glória. Mas Efésios 4, verso 6, tem uma expressão linda do verso sobre Deus como Pai. Diz assim, Que expressão maravilhosa. Pai de todos. Não é? Olha só. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que verso lindo e maravilhoso. Efésios 4, 6, que mostra que Deus é Pai e Pai de todos. Tiago, capítulo 1, verso 17, também vamos encontrar uma expressão de Deus aqui como Pai. E aqui Ele aparece como Pai das luzes. Que coisa linda e maravilhosa. O Pai das luzes. Tiago, 17, diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Pai das luzes. E por último, o texto tão conhecido do livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, uma referência também ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo aqui, um filho que nos nasceu e se nos deu e descreve os nomes que é dado a esse filho, não é? Diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ontem. E o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus também é Pai da eternidade. Ele criou uma eternidade para que nós pudéssemos viver nela. Presta atenção, sete coisas, Deus como Pai. Deus é Pai das misericórdias. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de família. Pai da glória. Pai de todos. Pai das luzes. Pai da eternidade. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique na foto. Vai no playlist. Ali você encontra as pastas. De Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia comentada para você.